Estava longe, né? Eu não sabia nada, não entendia nada do negócio. E a primeira coisa que eu cheguei, eu me falava, bom, você tem que aprender como funciona a fábrica, como é feito o nosso produto. Então, vai lá na fábrica. Produção. Produção. E me enfia lá. Então, coloquei a roupa de trabalho, comecei a trabalhar a turno de trabalho, então, eu entrava às seis da manhã, saia às duas, às duas da tarde, né? Comecei a fazer turno e a trabalhar com o pessoal da fábrica. Certo. E eles foram meus grandes mentores. Hoje, eu tenho muito carinho, muita gente da fábrica lá na Espanha, que eles me ensinaram, eles me ensinaram a fazer, me mostraram como é feito, como é fazer bem feito, né? E é um grande legado que eu tenho aí de todos esses caras. É muito da nossa essência, né? A produção. A produção, né? O nosso pessoal de fábrica aqui tem um valor que eu acho que nem eles imaginam como tem. Perfeito. Que é dessa história, né? O nosso CEO global começou atuando numa fábrica e hoje tem essa relação e consideração por alguns que estão aí até hoje, né? Exato. Tem gente, que você falou da Espanha, que estava há 20 anos atrás, que trabalha ainda na FINE da Espanha hoje. Tem, tem, tem muito. Tá. Tem muito. E ainda encontramos, e quando eu vou para lá, a gente tenta se escapar para sair a almoçar junto. Porque, meu, são gente que me apoiaram muito, né? Tem uns que mais, tem uns que menos, né? Eu lembro de todos. Mas, mas realmente, assim, os que me ajudaram, me apoiaram, ficaram juntos, realmente fizeram tudo de forma super mega desinteressada, né? Realmente, apoiando, porque são boas pessoas, né? E hoje eu valoro muito eles, valoro muito eles. Realmente são pessoas que levo aí no coração, juntas sempre. E lá que estão as fórmulas, a cozinha, a linha de produção. O grande segredo, né? Lá tem muita coisa. O grande segredo, como é feito, né? Como é feito tudo. Sim. Foi um momento, eu passei quatro anos na produção. Quatro anos na produção? Quatro anos trabalhando lá na fábrica, sem sair da fábrica. Só entendendo como fazer bala de gelatina, como fazer o regalizzo, o nosso tubinho, como fazer marshmallow, operando linha, parando linha. Participando activamente, né? Como eram feitas as coisas.